Música Olá, a Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje, tu confere a música de Tuia Lencioni, que se apresenta neste final de semana aqui em Porto Alegre. Também vamos falar sobre a peça El Ruego de Antônia. E volta a cartaz. Em Porto Alegre, a peça Ensina-me a Viver. A montagem faz uma curta temporada, até o próximo dia 11, no Teatro São Pedro. E sobre a peça, eu converso agora com Arlindo Lopes e Ângela Dippe, que estão no elenco do espetáculo, ao lado de Glória Menezes. Arlindo, é uma montagem e, nesse momento, uma temporada muito especial, porque comemora os 80 anos da Glória Menezes. É muito bacana poder voltar aqui em Porto Alegre. A gente tinha feito uma temporada em 2008, para comemorar os 150 anos do Teatro São Pedro. E depois a gente voltou em 2009, para fazer duas semanas, e foi incrível. E a gente está voltando com essas comemorações dos 80 anos da Glória, e com a Ângela Dippe no elenco. Pois é, a Ângela está chegando na montagem agora. É, esses personagens, só gaúchas podem fazer. Ah, é? Ele veio lá na Caplan, que fazia, que todo mundo conhece, ela esteve aqui. Bom, depois teve a Maria Estela, que era carioca. E aí agora eu estou fazendo e eu amo fazer esse espetáculo. A equipe é maravilhosa, a convivência com a Glória. A Glória é uma lição de vida o tempo inteiro, a peça é muito bonita. E o Arlindo, que eu amo, eu sou a mãe dele na peça. É, a Ângela é maravilhosa, é hilária, a gente morre de rir juntos. Até porque é uma situação muito especial essa relação entre mãe e filho, né? Porque ele é um cara que está lá sempre com algumas tramóias, fingindo suicídios, enfim. É, tudo em busca do amor dessa mãe, né? Que a relação é sempre de atenção, porque ele quer ser amado por essa mulher. E ela tem uma maneira de amar muito... Estúpida. É, exatamente. Então, esse é o fio condutor do espetáculo. E daí, por isso, ele conhece a Molde, enfim, a personagem da Glória, que é maravilhosa também. Pois é, e também trata essa questão que é, às vezes, vista com um pouco de preconceito, que é a relação entre um cara mais jovem e uma mulher mais velha também, né? É verdade. O amor da terceira idade, enfim. É, e que a sociedade costuma aceitar isso mais dos homens, né? Um homem mais velho pode namorar com uma menina mais jovem, mas o contrário, realmente, existe até um susto, né? É, ontem foi incrível a reação da plateia, que eles aplaudiram na hora que eles se beijam, né? E eu estava até achando, nossa, acho que não vai ter essa reação aqui, porque às vezes tem, né? Mas teve, inclusive teve dois aplausos em cena aberta nessa mesma cena. Nunca tinha acontecido. É, assim, aplaudem ou no final do beijo ou no início, mas aplaudiram no início e no final do beijo, né? É, que às vezes a gente fica esperando, ah, sei lá, talvez seja mais conservador, não sei, mas foi ótimo ontem. É, o legal também é que a gente, com essas reações, percebe que a sociedade está mudando, né? Está caminhando, né? E alguns pontos retrocedendo e outros avançando. Mas a peça tem uma, essa coisa de mensagem, né? Falar mensagem, parece, mas realmente é uma peça que as pessoas saem, ai, que bom que eu vim, saem emocionadas, elas riem muito. A direção do João Falcão é muito bonita, porque é moderna e é poética ao mesmo tempo. É, e tem esse humor também, né? Porque a história é muito engraçada, os personagens são quase nonsense, assim, né? É, e, mas ao mesmo tempo é emocionante, então eu acho que o riso, ele desarma as pessoas e ai vem uma cena mais poética e ai as pessoas vão ficando emocionadas e no final a gente vê todo tipo de pessoas chorando, assim, desde um homem zarrão, assim, levantando óculos para... É, e também essa coisa que sempre acontece com o teatro, de você se ver ali, teve um rapaz que foi assistir e falou, nossa, eu via, tem a cena, vou contar o fim? Não, é. Tem uma cena lá que ele falou, gente, isso eu vivi com a minha mãe e eu vi ali, ele falou até para a hora linda, você era eu ali no palco e ele chorava muito, né? Muito, a gente ficou até meio sem graça juntos, caramba, ele está muito emocionado mesmo. Mas essa coisa de chorar e rir, uma coisa que eu amei na Glória Menezes, que eu sou apaixonada pela Glória Menezes, assim, né? E por ele também. Mas ela é do, assim, tipo, às vezes a gente, todo ator, às vezes a gente erra o texto, né? Então, se eu erro alguma coisa, a Glória me olha, assim, e ela meio que vai rir, eu não posso olhar para ela, porque senão eu começo a rir, que é lindo também. Ou se ela erra alguma coisa, então, é engraçado porque ela é uma diva, né? Assim, e ela, de repente, ela vem com riso frouxo, também eu amo isso, essa coisa... A Glória é maravilhosa. O porto de diva, né? É. Ela é uma parceira incrível. Ela se associou a mim, na produção, que é... Pois é, como é que surgiu esse projeto? Porque já tem um tempo, a peça já está caminhando há vários anos aí, né? É, então, eu tinha muito desejo de montar esse espetáculo e eu descobri que ela também tinha, consegui comprar os direitos e convidei, fiz o convite. Ela, no momento, não podia, estava pronta para fazer um outro espetáculo. E aí eu convidei o João Falcão e o João Falcão falou, e a Glória Menezes? Aí eu, caramba, acabei de convidar, ela não pode. Ele falou, vamos convidar de novo. E aí o espetáculo dela não foi, não estava caminhando, essa produção que ela ia fazer. E ela topou. E aí, quando ela veio, a gente deixou ela à vontade para ela se tornar ou uma atriz convidada ou uma parceira, uma sócia, né? E ela falou, não, 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 quando eu entro nas coisas, eu entro de cabeça, eu vou fazer. E começou a correr atrás de patrocínio. E ela é esse jeitão mesmo, gaúcho. É, pelo tenso e gaúcho, a marca da bota, né? É uma coisa impressionante. Então, é maravilhosa. E aí, é uma pessoa extremamente generosa com a gente. Está sempre ligado para você fazer o melhor. Aí você reparou que você fez algo bom e fala no final, Arlindo, fez uma coisa ótima hoje. É, e no início ela, energia, energia. E aí, uma coisa da roupa, ela fala assim, a tua roupa não estava, ela presta atenção em tudo. Assim, né? É maravilhoso. E o bacana é que o espetáculo está sempre se movimentando, né? Caminhando, modificando, né? É uma coisa viva o teatro, né? Pois é. Então, esse é o sexto ano da peça. Eu achava que a peça ia dar certo, mas eu, na minha modéstia, assim, eu achava que eram dois anos e meio de sucesso, mas seis anos, realmente. E pela Glória e pela produção, pela Maria e tal, que é a produtora. E, bom, você também, né? Eles querem continuar. É que a Glória agora vai fazer uma novela, né? Então, tipo, não... Não quer dizer, daí fica mais difícil, né? Para continuar a peça, né? Para ter apresentações em vários outros lugares do Brasil, novamente. Mas, infelizmente, agora, nesse momento, a Glória não está podendo. Ah, lindo. Vocês estão com projetos paralelos também, o espetáculo? Como é que é? Então, a gente está falando sobre projetos paralelos, né? Nesse ano, difícil, de crise. Ah, fala do Menino Yogi, que essa peça... É, eu dirigi um espetáculo que está em cartaz lá no Rio de Janeiro. Pela primeira vez eu dirigi teatro. É, chama As Aventuras do Menino Yogi, que é um espetáculo que fala sobre a ioga, conta a história de um príncipe indiano, enfim, que parte em busca de um encontro com um misterioso homem mágico, que, na verdade, é Shiva, né? Então, foi muito legal falar sobre esse universo indiano para as crianças, explicar para elas quem é o Ganesha, quem é o Krishna, quem são as deusas Sarasvati, Lakshmi. É muito bacana. E é um musical, assim, depois de assistir na estreia. É, né? É muito bonita a peça. Eu estou ajudando também uns amigos num projeto que envolve aqui uma área de Porto Alegre, que é a Ilha da Pintada. Eu tenho uns amigos que estão fazendo um projeto chamado Return, Mãos à Obra, que é para ajudar 140 crianças em situação de risco, trazer um pouco de arte para elas. E eles estão fazendo uma captação online, onde todas as pessoas podem ajudar. Qual é o site? É, no Catarse. No Catarse. No Catarse. É, Mãos à Obra. E cada pessoa pode colaborar do jeito que achar que é viável. E para ajudar essas 140 crianças lá na Ilha da Pintada. Angela, alugando apartamento. Bom, a minha peça Penélope, eu até ia trazer aqui para Porto Alegre, mas acabei não podendo assistir esse final de semana, enfim. Porque, né, agora mesmo é criança e tal. Eu sei que vai ter a estreia da exposição do Rá-Tim-Bum agora lá no Rio de Janeiro, no CCBB. Então, eu devo estar lá na estreia. E está aberta a convite. Se vem convite, vai bombar, se Deus quiser. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o espetáculo Ensina Mais Viver fica até o dia 11 de outubro, sempre de quinta a domingo, no Teatro São Pedro. E neste, no próximo final de semana, também é possível conferir o espetáculo El Ruego de Antônia, que está na Travessa dos Cataventos, da Casa de Cultura Marquintana. Em cena, as variáveis dos medos e dos desejos de uma mulher. A montagem de rua é falada em espanhol, baseada em um texto de Virgílio Pineira. Quais são os nossos desejos realmente? E o quanto os nossos medos, eles pautam os nossos desejos? O texto é inspirado na obra Dos Vierros Pânicos, do cubano Virgílio Pineira, que traz muito essa questão do medo. Ela foi escrita em 1967, numa época em que já o regime estava perseguindo homossexuais em Cuba. Ele mesmo, o escritor, foi proibido e censurado em Cuba. Eu ganhei o texto de uma amiga venezuelana no encontro internacional de mulheres de teatro. E quando eu comecei a ler, existem coisas que estão no texto, que são ditas em espanhol, que perdem toda a ideia se a gente traduz para o português. É muito difícil, é uma música, é um sentimento diferente. E acho que é interessante para a gente ouvir também um idioma tão próximo do nosso. Eu acho que é uma intencionalidade a internacionalização da produção, ou desse espetáculo. Então, acho que já foi o tempo de pensar um espetáculo somente para Porto Alegre, para o Brasil. E tem uma oportunidade de circular com ele. E o idioma vai ajudar, com certeza. A dupla de atores aposta na interação com o público. A gente pensou em explorar, isso é uma pesquisa que o André já vem fazendo também, e que vai ao encontro do que eu também quero, essa escuta na rua. Como a gente pode estar na rua de uma maneira, de uma relação mais direta, mais sensível. Como que eu posso agregar um grupo mesmo que pequeno de pessoas e ter com eles uma experiência distinta da que a gente teria num teatro fechado. Ele é muito compacto, né? Quer dizer, a questão do silêncio é muito presente, apesar de a gente falar de uma questão de escuta, não escuta, quer dizer, eu não jogo, a não fala, a não cumplicidade, me parece que é uma questão muito presente dentro do espetáculo. E me parece que a dificuldade é buscar uma certa neutralidade para poder tentar dar um pouco esse tom que eu acho que o texto imprime. E aí 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 Quando a vida avista a nuvem negra, E aí 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 Nessa música, o grande Guarabira Do Sai Guarabira, do Sa Rodrigues Guarabira Esses caras que começaram tudo Ali nos anos 70 Os caras influenciados já Por Cat Stevens, Bob Dylan Que é o folk O folk é a música que vem do interior E veio pra capital, vamos dizer assim E eu tive a honra De ter a participação do Guarabira Junto comigo nessa música E ficou muito bacana, ficou muito bonito Tem um clipe bem bacana rolando também pela web Galera pode conferir Vamos fazer mais uma canção, por favor? Vamos, com certeza, meu querido Essa música se chama Tão Simples Tá no meu disco novo Que eu tô acabando de gravar agora, tô mixando E vai chamar Reverso Folk Que é justamente essa coisa de A gente fazer o lance do folk Mas da maneira nossa, diferente, brasileira E essa aqui tá no disco novo Que chama Tão Simples Os olhos de um filho As voltas que a curva nos traz Sorrisos por um fio A reta dos acasos casuais Ouvidos no infinito Gestos que soam a paz Seu beijo, meu abrigo Os lábios que se escondem devagar O sentido de amar O amor é livre Mais leve que o ar voar Tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar Os olhos de um filho As voltas que a curva nos traz Sorrisos por um fio Os lábios que se escondem devagar Os lábios que se escondem devagar O sentido de amar O amor é livre Mais leve que o ar voar Tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar Mais leve que o ar voar Tão simples O amor é livre Cavalos que rasgam pro mar 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 Cavalos que rasgam para o mar Tu e aí nesse show de domingo agora, a partir das 18 horas, no Santander Cultural, já apresenta essas músicas novas no próximo disco. E o que mais? Eu faço algumas coisas também no show de releituras, de versões, e que contam um pouco essa história do que é o meu trabalho, do que é a influência do meu trabalho. Eu canto um clássico do folk e do rock rural, que foi composta pelo Tavito e pelo Zé Rodrigues, que se chama Casa no Campo, eternizada pela Liz Regina. E eu faço uma versão mais rock rural mesmo, mais pegada um pouco. E, entre outras coisas também, tem uma versão que eu já trago comigo há muito tempo, na minha antiga banda, que se chamava Doutor Jeca, que a gente fazia um lance de rock caipira. Eu sempre, na verdade, minha carreira sempre foi meio nessa coisa do urbano e do caipira. E a gente faz uma versão, a gente fez uma versão na época, de um clássico também, do Renato Teixeira, Romaria, e cantada também pela Liz Regina. A Liz é engraçada, porque é até legal estar aqui em Porto Alegre falando dela, porque ela foi uma das primeiras cantoras da MPB, que pegou esse repertório do interior e trouxe para o grande público. Vale também dar os créditos ao Jair Rodrigues, que é uma grande influência, sempre teve essa questão toda do caipira. Sim, o Jair também, exatamente. Você falou uma grande verdade agora. Bom, Tuia, quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado, querido. Boa estado pelo estado aí. Eu agradeço demais aqui o espaço. Valeu, bom demais. Um bom show. Lembrando, então, que a apresentação do Tuia Lencioni acontece nesse domingo na sala multiuso do Santander Cultural, a partir das 18 horas. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta ao vivo na segunda-feira, mas a gente fica com um pouco mais de música com o Tuia. Obrigado, Tuia. Obrigado, gente. Outubro ainda nem se espreguiçou A estrada vinha, os pés que não nos levou Das folhas, quedas, galhos me sobrou Os sonhos loucos, lírios de um amor As velhas botas, promessas A grama verde confessa Ter seus pés, o amor, menina Dança o vento sem pudor, o sal da vida É seu nome, seu sabor, a dor, menina Sente o sol se pôr, você é minha Poesia, poesia, poesia do que sou Outubro agora já se espreguiçou A estrada abrindo, a estrada abrindo, a estrada abrindo os pés que nos carregou É seu nome, seu sabor, a dor, menina Sente o sol se pôr, você é minha Poesia, poesia do que sou Somos mel na ferida A fé distraída, as mãos no bolso O amor, menina